Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, o trajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pedem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós, a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles, que tem fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4 Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a de que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Tu não és um Deus, que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos, na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrois os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplaína o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em tesu tem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Salmo 5 Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Curra-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar inundo de noite, a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos, os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados, todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Salmo 6